A questão número 8 é do Colégio Militar de São Paulo e é uma questão recente, é de 2020. O Colégio Militar de São Paulo é recente, né? Olha o que ele quer saber. Qual é a fração equivalente dada pela fórmula? Essa fórmula aqui, o MDC entre 15 e 10, dividido pelo MMC entre 15 e 10 e dividido pelo número de divisores de 15. É isso? Claro, ele explica aqui o que são essas coisas. MDC 15,10 é o máximo divisor comum entre 15 e 10. Eu posso já calcular isso, hein? Olha aqui, o máximo divisor comum entre 15 e 10, a gente faz isso aqui, 15 e 10. Aí vamos procurar os fatores comuns, né? Ou melhor ainda, se você sabe fazer de cabeça, esse MDC é 5. Se você está muito craque, você faz esse MDC de cabeça. Qual é o maior número que você pode dividir simultaneamente? O 10 e o 15 é 5, é o maior número que eu posso dividir. Olha só, vou procurar divisores comuns. Quais são os divisores comuns que você tem aqui? 2? Não. 3? Aqui dá por 3, mas aqui não dá. 5? 5 dá. Você pode dividir aqui por 5 e aqui também. Aí, 15 por 5 dá 3 e 10 por 5 dá 2. Não dá mais por 5 e não tem mais nenhum divisor comum. O MDC é isso aí mesmo, é 5. Então, vou escrever aqui direto, esse MDC é 5. E depois, o MMC entre 15 e 10, que dá para fazer de cabeça, né? É 30? Não é conveniente fazer de cabeça, não. O MMC, é melhor você calcular rapidinho, ó. 15 e 10. Vamos procurar divisores? Agora, não precisa ser divisores comuns. Só no MDC que tem que fazer com divisores comuns. Então, aqui, vamos começar pelo 2, porque aqui dá por 2, ó. Dividindo por 2, aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 5. Não dá mais ninguém por 2. Então, vamos para o 3, que é o próximo número primo. Então, aqui vai dar por 3, vai ficar 5. Aqui, repete. E não dá mais ninguém por 3. Então, vamos para o 5, que é o próximo número primo. Então, dividindo por 5, isso aqui vai ficar 1 e 1. Quando você chega 1 e 1, quer dizer que acabou. E esse produto aqui é o MMC. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 3, vezes 5. 5, isso dá 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 10 é 30. E aqui, ó, ele quer saber a quantidade de divisores de 15. Como é que a gente acha a quantidade de divisores? O número de divisores. Você pega o número que você quer encontrar, o número de divisores, 15, e fatora. Vamos fatorar isso aqui. Fatorando, ó, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Vai ficar 5. E agora? Agora só vai dar por 5. Aí vai ficar 1. Então, 3 vezes 5. O que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é a fatoração do número 15. É o número 15 expresso como um produto de fatores primos. 3 vezes 5. E aí, como é que você faz para encontrar a quantidade de divisores? Pega o número aqui, fatorado, 3 vezes 5. Coloca os expoentes. Aqui é 3 elevado a 1 e aqui é 5 elevado a 1. Aí você vai pegar os expoentes, vai somar 1 e multiplicar tudo. Então, pega esse expoente 1, soma com 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui também, 1 mais 1, 2. E esse produto vai ser igual ao número de divisores. 2 vezes 2. Tem 4 divisores. Isso quer dizer que 15 tem 4 divisores. Está certo isso? E dá para você achar de cabeça quem são os divisores de 15, né? Olha só. 15 você pode dividir por 1, pode dividir por 3, pode dividir por 5 e pode dividir por 15. Esses são os 4 divisores de 15. Mas o que interessa é isso aqui, a quantidade de números que são divisores de 15, essa quantidade é 4. Pronto. E agora a gente já pode fazer essa conta. Agora, presta atenção numa coisa nessa conta. Quem está dividido por quem? A gente tem aqui uma fração dupla, né? Observe que esse traço de fração aqui, ele é mais grosso que esse traço de fração aqui, está vendo? É uma sutileza. Mas, infelizmente, isso aqui acontece. Isso aqui, na verdade, é uma fração em que esse traço aqui é o traço principal. E nós temos como denominador isso aqui, o d de 15, que é 4. E como numerador é quem? O numerador é essa outra fração aqui. Essa fração aqui, ela está dentro dessa, porque o traço de fração dela é menorzinho, é um pouquinho menor, né? Tem que prestar atenção nisso. Senão, você pode pensar que isso aqui é igual a isso no numerador e isso no denominador. Não é, tá? A regra é que você tem que olhar o traço de fração mais longo ou mais grosso para ser o traço principal. Então, a fração tem... É essa aqui. E o numerador é isso. É a divisão desses dois. Aqui o MDC e aqui o MMC. É 5 sobre 30. Então, é como se fosse isso aqui, ó. 5 sobre 30. Pronto. Aqui desenhei de um jeito que não deixa dúvida, né? Essa fraçãozinha aqui está dividida por 4. É isso que quer dizer. E agora a gente faz essa conta, ó. Temos aqui a divisão desta fração, 5 sobre 30, que a gente pode simplificar, né? 5 sobre 30 dá para simplificar por 5. Isso aqui, simplificando por 5, vai dar 1 sobre 6. Você tem aqui 1 sobre 6, que está dividido por 4. É essa conta aqui, no fim das contas, que você vai fazer. 1 sexto dividido por 4. Olha, isso aqui é uma divisão de frações. É a mesma coisa. Aqui, 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. E para dividir frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É a mesma coisa que 1 sexto vezes 1 quarto. E agora você multiplica aqui. Faço 1 vezes 1 é 1. E 6 vezes 4, 24. Essa fração aqui é 1 sobre 24, no fim das contas. 1 sobre 24, cadê? 1 sobre 24, resposta correta. Letra D, de delta.